Ele aceita? Jatões vai, já aguantei Não, Saguir, venha logo, urgente Ah, Treva, vamos... Saguir, vou botar até 3 Vamos com um plozinho aqui Acalma, eu vou deslogar então, que eu não vou chegar em 3 não Nossa, Saguir, é muito putaço hoje Nossa Você é o bicho piruleta? Teria dado no negócio, só isso Sai, o mamute, vamos com o mamute Nossa, te tirou, hein, cara Eu acho que o coleguinha tá querendo tomar o meu... Olha, o mamute vindo Derrubava ele, carai Eu acho só Não dá pra derrubar Mas dá pra derrubar o Treva Que é isso, cara? Oh, caramba Nossa, tu na live, velho, não posso ficar brincando de empurrar os outros Os caras me empurram, eu caio de morro Quem é que tá querendo roubar o seu crossbow of destruction? Uma coleguinha, pediu emprestado Ai, da PT no Saguir aí Perdeu o emprestado Ô, Saguir, se o coletor for, tu vai Só se ele trocar de outfit Ah, deixa eu trocar meu outfit aqui Bora então Não sei, Trevas Ele pediu emprestado Ele é aqui do bairro Ele pediu emprestado Emprestei, embuí Deixei no esquema Aí eu falei Mano, devolve lá que eu tô precisando pra fazer bosta Aí ele falou Ah, tá Só que aí eu sei a conta dele Ele sabe a minha, mas ele não tem o token Ou seja Ele tá pra se mudar Ele tá pra se mudar Tá de mudar Vou limpar a conta dele Espera ele reclamar Eu só pergunto pra você Onde que ele tá? Ô, quem que vai ser o main druid aí? Os três Os três Pode ser Pode ser Pode ser Se não a gente vai gastar mana pra caralho Não, mas é pra gastar mesmo É pra gastar É pra gastar, fi Aqui Aqui a gente não tem perdão Aqui não existe economia nesse time Aqui é o time esbanjador Mano, eu caí primeiro com todo mundo aqui Pera aí, mano Tô mal perdidaço aqui Aqui é o time esbanjador, meu amigo Aqui, e gasta? Aqui é tudo rico Eu sou rica Fih, ó O cara já garantiu pra nós O que precisar ele paga Os KS aí O Robson Ó, o Robson falou que banca Se tiver uma oarzinha É capaz de não entrar, hein Eu tenho dois perumbras ret pra vender E eu vou bancar o ar de vocês aí É, quem tem dinheiro faz dinheiro, né, velho? Recípio básico da economia Caralho Caralho Esse moleque só me dá orgulho, mano Caralho Puta, mesmo O Robson já falou O Robson já mandou O Robson já mandou Nossa, eu trouxe Eu trouxe o ar de gelo, velho É o seguinte Eu vou É a de gelo mesmo É a de gelo, velho Não Não, era de terra É, era de terra De terra Pode subir? Não Porra, eu não subi ainda, né Ô, João Você falou que fazer o emboimento do quê? Pode, pode subir Calma Calma Na roda? É o quê? Fazer o emboimento do quê? Fazer o emboimento do quê? Comboê, comboê, comboê Comboê, comboê Comboê Maravilhoso Olha o Gui na Life Eu acho que alguém vai tomar aqui Desligar a pouco, hein Aí aquele ML Que tem todo dia O pano Todo trabalho Toda tristeza O pano Falar agora, Robson O que o Trevor estava falando O emboimento da roda Você falou que fazer qual? É, o de crítico e humana lixo Crítico e humana lixo Cadê o resto dos Menino Boa pergunta O Kel parece que foi na academia Não, não Foi na igreja, né Foi na igreja O Kel foi na igreja Ah, só o Kel mesmo A academia hoje não abre não, pô A minha abriu A moça de frango não abre mesmo, não É, mesmo se abrisse não ia o pau no cu É o bom dia que eu quiser É o fuê É, frango não treina de ano mesmo A moça igual é, os caras não tem nem Vou nem comentar, né O que? Comenta aí, cara É, comenta aí Comenta aí O que você está fazendo em casa uma hora dessa, arrombada Bora? São várias horas aqui na minha casa Foda-se Eu estou jogando tigre Eu sei, eu sei Eu já fui mais cedo Foi mais cedo onde? Ó, tem que matar rápido Feito ontem Qual que é esse aqui? Qual que é esse aqui? Só me fala Esse aqui é o que tem que matar rápido Porque hoje a academia não abriu não Pode ir, Douglas Ah, peraí, peraí, peraí Mata a vida que está na frente do EK Ah, tá, esse aqui é o divino infinito, olha lá Bora, bora, bora Ah, eu tenho isso, mano Vai, 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 vai Putz Ah, não vai dar Vai dar o que, mano? Não vai dar o que? Não vai dar, que não vai dar, rapaz Ó, dá mais um 6-3 aí É o de baixo, velho Aqui, ó Tá, a gente tem que targetar no sol, mano Calma, agora não adianta Não dá frente, não dá frente Não dá frente Adianta sim, porra Mas as minhas waves não pegam Caralho Rebenta, de baixo Se move, se move então, pô Ô, óbvio, o que foi isso? Nossa De cima, de cima, de cima De cima? Não aceita SD não, é só um disso? Não, não aceita, não aceita Nossa De baixo? Ó, só o passarinho Tá Tá Dá mais reza os 3 Eu tô dando, viado Nossa, merda Cara, eu tô errando as magias aqui, velho Boa Embaixo Vai, 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 vai Boa Boa Quase que foi o outro junto Ah, é muito difícil de ir 2, velho Boa Nossa, esse eu achei que não ia, hein Nossa, tira Boa Boa Quase que foi 2, velho Quase que foi 2, velho, mas Nossa Eles tão... Boa Eles tão muito fort Ui, opa Ó, em cima Ó, vamos fazer um teste no próximo aí Os 3 druid da combo aí Oh, mano, já dei, mano Ah, já gastou, porra Vai, ia saber, velho Quer falar isso? Nube Eita O cara é afobado Já vai Eita não, porra Roube espiruleto Boa Debaixo Boa Isso é tudo... Isso tudo é pra provar que Eu? Ajuda aqui nesse acesso Mas tá ficando pro nesse bagulho aqui É, tá ficando bom, né E o Somo também tá ajudando pra caralho, velho É, só ajuda pra porra, mano Eu não lembro pra ver esse boss aqui Você quer o que explode? Não, né? Não, esse é o que fica O que fica mudando de forma Lá, é Prata e preto Prata pega gelo E preto SD Pera aí É o que fica mudando de forma Para o que for, seja o meu aviso Por mim pode Por mim pode Pode Bora Chega perto do boss da comboê Vai, dá comboê, dá comboê Desjadei Maravilhoso Que bonito Ah, o que que é que pega? É gelo? É gelo Full gelo Ah, aqui tá pegando explosão também É, físico e gelo Varei a morte, varei a morte Ah Troca, troca o E para o E de terra e dá o E de terra Não é assim também não Como assim, cara? Tem que ir lá no NPC Tem que ir lá no NPC? Não, cara Não, dá um jeito aí de trocar o E Não, mano, não dá não Dá sim, eu tenho certeza que dá, cara Não dá, mano Não dá Isso que o meu droide Seu droide tá bugado então Tô falando pra você, cara Cê tá me tirando? Tô achando que eu tô doido Tô, tô tirando Porra Troca a wave, troca a wave de terra Troca a wave No meio dessa zona do caralho aqui É só ir no spellbook É só ir no spellbook Mata os bichos aí que estão matando nós Usa a wave de terra Ó É só ir lá no spellbook Que dá pra trocar Tem um botão lá Fica com o botão direito no spellbook agora Faz isso agora, nesse momento Ó o bode me empurrou Pira da puta Vai pô Andar com buê Peraí, deixa encher um pouquinho Ó o belo de um combuê, diga-se de passagem Ih Sai dai Ó o bicho piruleta Mano esse bot é muito amor Ó o bicho da terra boa hein O tera ura é de qualidade Magia dos Brothers Pelo de um combuê, diga-se de passagem o desgraçado fala alguma coisa desgraçada foi engraçado aquele dia mano nossa nossa jesus ele ficou com a cara fala alguma coisa desgraçada ai ai o target no bicho errado fala alguma coisa desgraçada que bosta lindo dia lindo dia o botão da coisa emperrou botão da manapote emperrou sujou meu pão foi de cocô marquim pode trocar essa musica ai o fio da puta o bicho vai só nascer usa o wave nossa é bem melhor usar o wave esse bicho errou 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 nada foi tão rápido que vocês não o ping do 6 não deixou 6v o cara joga com 10 de ping e faz uma desistaca desistaca nossa to tentando mata os mobs esquece o bot vai pro outro lado usa o wave pro trevas por que aconteceu isso ué porque o bicho morreu e vai nascer mais ai olha o reality quake espera ai espera ai fica todo mundo na reta ali pra cima e vai mata porra do churma logo mata o churma tacava 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 isso ai dá um cinho no key knight porque o key knight não ta sendo curando muito obrigado Tori Pox, Tori Flam, Tori Morte, Tori Vis Quem foi que deu o Tori, cara? Opa, não deu o Tori Pode tacar SD, Hug Compensa mais Nessa parte aqui, compensa mais SD Tava tirando ar no bicho Viu que a pouco o Kiel entra aí e fala assim É, vocês não me chamaram pra goto, filha da puta? O Kiel não tá aí? É, o baiano? Eu nem tô aqui quando ele fala isso É, é um bom, fã Vocês não me chamaram pra goto É, filho Cadê o jogo? Cadê o jogo? Tava todo mundo aqui Tá ligado não? Fala aí, João Tá ligado não? Fala aí, fala aí Eu tô pedindo pra direitinho, mano Tá ligado não? Fala aí, fala aí, Snag Tá ligado, né, Saguinho? Tá ligado, né? Bora, bora, bora Tá ligado, esse CD é meu, né? Mano, não vou dar, não Bora pro Taz, SD, SD, SD Esse CD vai ser mais rápido Cadê o Saguinho? Toma, velho Deixa o loot depois, ele é mais rápido É só o coin que eu peguei, cara Puta Bitcoin Tá ligado, esse CD é meu, né? Pode ir Mano, vou dar, não Mano, vou dar, não Vai Esse boss é da hora, esse boss Dá com o buê, dá com o buê Já tô dando E vem pra eu dar que eu tô dando Tira o tamo Por o tamo ou tirar o tamo? Tira o tamo, tira Tira, bota, bota, tira Tá ligado, isso é meu, né? Exatamente Mas não vou devolver, não É? Mas não vou devolver, não É, vato O bom é o cara falar que vai ficar só no Mazres e fica Tira lá pensando no Mazres Opa, que eu tô apertando a tecla errada Foi mal, mano Muito bom Eu e o pai e o Eric Esse aí é o druid que todo mundo quer ter na parte Esse é o druid piruleta É o druid piruleta É o druid que dá a cu É o druid piruleta, rapaz Olha que druidão gostoso Druidão gostoso Quantos boss vai fazer? Quatro? Não Sim, quatro Tá todo mundo no live? Ô, beleza Não Mãinha, fraguei o reto Sai do armário, moleque Fraguei o reto Sai do armário, moleque Ó, mas vai Qualquer coisa Se o que é o Se o que é o logar Dá pra fazer o segundo time suar, vão Dá Tem o K-Night do Do Robson Tem o Rick que vai entrar Tem o Rick que vai logar também O Robson pode ir no No Solux E eu vou no Galera, vamos matar esses bichos aqui Galera, vamos matar esses bichos aqui Eu vou no Solkina lá Sim, é Ô, só uma coisa Quando o Eradicator muda de forma Ele fica mais vulnerável a alguma coisa ou não? A física Não, fica mais vulnerável a físico Mas ele continua muito mais vulnerável a ESD Pelo de leite, velho Porra Já colocou o crítico aí, ô Robson? Não, vou colocar depois Ih, rapá Ah, eu me perco nesse negócio De luz em boi, me tiver Eu tenho que ir lá fazer uma vez Igual eu fiz com o que é ontem Eu printei a tela E agora eu me liguei No que tem que fazer no Kina, entendeu? Aham Agora esse aqui eu preciso ir lá fazer Deixar anotado no bloco de notas É, se eu fizer uma vez Beleza, ainda é de boa, né? É, se eu fizer uma vez Essa pica não é mais minha Essa pica agora é do Aspira Oh, João Cê já tem o bestiário lá da West? Não Ah, tá Só pra saber mesmo 3% Qual bestiário completo, Trello? Ah Eu acho que eu tenho das boquinhas, tá ligado? Porque eu passava lá com a Lo e com a Mia Aham Eu tenho dos bichos da Tower E de alguns Quaras lá Porque tem uns Quara que não dá pra... Quara? Não, não, não Oeste de Rocha Não, ali Rocha é boa Ah, Rocha Rocha, Púrpura Violeta Rocha Azul Rocha Blue Eu vou lá na Hunt Se você tá ligado é que essa Hunt é minha, né? É, mas não vou devolver, não É, mas não vou sair, não Vou sair, não Comboê, comboê Só que agora eu tô com um cooldown, né? Pô, deus Apanha um ringar aí, hein? Que loucura, Tregos Muito bom, muito bom Arrancou meu bombom Caralho Ih, velho, olha isso, cara tá apanhando ai Ai, ai, ai Bora, velho, bora pro Didara agora Aí Ô, Robson Robson Porra, Robson, seu viado Ih, Robson, vai deixar O cara me chamando de viado na live, velho Ah, eu tô fodido Ô, entra aí, gente Tá gravando todo dia, Robson? Eu tô Ô, bom é isso, né? A gente sai desse e já colou nesse aqui, ó Oi, ai, ó Quase que puxa Só que aqui, pelo menos, dá pra voltar pra trás, né? Se fosse o boss, o cara tava fodido Não, mas eu sei que essa aqui dá pra voltar pra trás É, porque voltar pra diante é meio complicado, né? É meio tenso, hein? Não aprendi a fazer estranho ainda, não É meio complicado, como diz o Gugu Liberato Gugu Liberto Alô? Alô? Eu tô Eu tô... Tá Ih, Lanazinha morreu por gás Aaaaah Que? Chupa, Lanazinha Chupa Trágico Morreu por gás? Morreu por gás, moleque campeão Olha o gás Olha o gás Vou mandar pra ele Ó, dá uma amarela aqui, velho Tem dois na amarela ali Pô, cara Pô, cara Vai ter que ficar dando KS em nós na Nightmare Island pra poder recuperar a XP perdida É, pelo menos nós estamos upando, né? É, nós vocês, né? Porque um level eu morro doido Ah, lógico Tu arrisca pra caralho Ah, mas as mortes que eu morri não for... As mortes que eu morro não é arriscado, não é quando eu me arrisco, velho Não, imagina se não é E nem, quando eu morri com doof doof é porque eu fui noob, velho Eu não... sei lá o que aconteceu, velho Acabou meu ring, velho Acabou meu ring, daí eu... acabou O que que eu vou fazer de frente pra dois bocão? Fala, pera aí, bocão Deixa eu puxar o ring aqui que daí você ataca Mano, é que porra foi essa, velho? Tu tá de frente... olha aí Isso aí não é se arriscar Mano, eu fui entrar na trap e não deu tempo de jogar a wield, mano Porque o doof falou assim Vai nadar mãozinha Aí eu falei, qual? Daí ele falou, não, não, não Daí eu fui numa lá que tava cheio de bicho, velho Daí não deu tempo de... de pouco Pera aí Você passou no fofo lá alguma hora? Não, mano Ah, passou, pô, morreu Passou sem fofo lá Foi nessa Eu passei sem fofo, porque não deu nem tempo de ver eu morrendo, velho O João tomou a trap duas vezes lá hoje na escala, só que o João ficou de boa, pô Então, mano, só que um bicho tava na minha frente Daí no que o Tuff tu foi puxar os bichos, os bichos já prendeu ele Aí já ficou dois bocão de reta pra mim, velho Ah, então foi com a tocada dos dois Foi com a tocada em dois, foi com a tocada em dois, velho É, exatamente Você pode andar aí Qual que é esse aqui, velho? Pode ir? É o Anomaly Anomaly Ah, o que... Passa por cima, não Passa por cima da espada Ah, não, tá, beleza, pode ir Mano, esse boss aqui, ele morre muito rápido, três meses Sumando a DS, sumando a DS todo mundo, sumando a DS SD, o que que eu faço aqui? Que é, imagina Wave, wave, wave Wave, wave Ô, Stravin, fica do lado do Gui ali, ó Não, ali não dá Do lado do Luke Eu, eu não tô... Tá assim Tá assim, Gui Tá? Passa pro lado, passa pro lado aí, Gui Deixa ele ficar no seu lugar Ah, dá, ó Fica ali no meio Sumando a DS aí Eu sumando aí A gente tá com o sumo... E eu chorei É só aparecer o... O boss ali, aqui ele já... Vem, 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 vem Chegando na boate Fica todo mundo pra baixo Fica todo mundo pra baixo É, fica aí no suco, fica lá no suco Ah, ai, 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 ai Aqui, não vai dar tempo não Muito longe Fica lá, porra Parado Eu vou ficar aqui no meio Que aí dá pra... Ó Head trick Head trick Ô, cagou, mano Morta Boa Não foi, hein Coisa boa Sumando a DS Sumando a DS Manda os DS Aí, ó Que coisa maravilhosa Cheio de DSs Vermelhos aí Olha lá Olha lá Olha esses jatos de luz Olha Não é jatos, é raiz É raiz Sumando mais DS aí Mais DS Mais DS O meu morreu um Então, já pode sumar um outro aí Por favor E DSI também Obrigado Olha Que acúmulo de função nos druids Então É isso É pra isso que os druids servem, não? Pra ficar com... Aliviar um pouco da cap do Kinect Olha lá Coitado Mano Dá sim Por favor Obrigado Não tem Devia ser quanto mais druid maior a cura Mas com 3 druids tá dando... Tá com 9-10 Mano, o Gui deu aquela maravilhosa ideia do... Do... Do main... Main-Seal Só um... Porra, mano... Isso... É... É combo de SEAL, velho É os 3 da... Vem, 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 vem Aqui embaixo É combo de SEAL, velho Mas tá com combo de SEAL, ninguém falou aqui não, tá? Não, tá com combo de SEAL É que ninguém... Vê, porque todo mundo tá achando que tem um druid principal Aí quem tá puxando as heads aí é... Todos vocês... Todos vocês são os druids principais, cara Quem tá puxando as heads é o João, velho Então, cara Deve tá lá pra baixo Em baixo Tá, tá bem pra baixo Tá aqui no meio aqui De novo, aí? Vai daí, ceguizinho Dá mais raiz ali, Robson Cadê o... Pô... Vai tomando... Fica aí, velho Fica aí Ali, pra baixo, pra baixo, pra baixo Eles me confundiram com esse bagulho aí Aí, ó... Já tá acabando os boas lá Quantos boas faltam ainda pra gente fazer? Dois, né? Mais um só Ah, mais um? Não vai conhecer Ah, pra te dar doer agora, não É, João Ó o esqueleto lá Senhor, eu não consigo chegar até o alimento, senhor Vamos invadir o castelo de Grayskull Por que que você não comeu, esqueleto? Porque eu não consegui chegar até o alimento, senhor Mano, olha isso aí, velho Tem que... Mano... Eu vou tirar uma print desse boss aí Cheio de demos Tá na live Cadê a porra do Vortex? Ele tá dando físico lá? Ah, tá dando Ele tá dando físico no esqueleto, esse boss aí? Tá Ele lá, ele deve quebrar a defesa só Mano, o esqueleto não morre, velho Cadê, gente? Que massa aí Olha quantos DS boladões estão surgindo Nossa, velho, não vai dar pra matar o boss, né? Tá que vai Vamos, vamos, vamos Vai sim, vai sim, vai sim Pensamento positivo Pensamento positivo Pensamento positivo Ai, meu Deus Olha só A harmonia do universo está conspirando a favor do boss morrer nesse turno Meu Deus Esse turno não Mas conspirando não é contra? Não, não, é conspirando a favor, cara Conspirando a favor, velho Conspirando a favor, velho Não, só porque eu falei não Que eu conheço Não, só porque eu falei não Do RPG, cara Do gameplay Ai Ai, rapa Tá achando o que? Tá, tá Tá tirando a gente? Nossa senhora Nossa senhora Que ritão da porra Bora Explodi agora, hein Explodi Olha Ai, meu Deus do céu Pum Ó o Saguí Cadê o Saguí? Ai, o Saguí está vindo Ô Tem 3 druid, né? Sim Pera aí Não, não, não Pode ir Tem 3 druid Qual druid Quem que vai receber os goditoker a mais? Eu acho que o ZKRP tinha que dar tudo pros druid Dá pra moer Dá pra moer Dá pra moer Eu acho que isso é uma ousadia da sua parte Aqui sumona? Não, né? Que nem fizemos aquele dia Pode sumona Pode sumona Pode sumona Pode sumona O que? Nossa Diz tarjeta Diz tarjeta Nossa Diz tarjeta Gostoso, né? Vou ficar aqui Stravinsky Tarjeta, tarjeta, tarjeta Muda de lugar Muda de lugar Ô João, não tá pegando uma coisa aí, viu? Ih, aqui também não Aqui é ST? Aí também não Tem que ficar lá do outro lado, pô Ih, pera não Onde o Duke tá Onde o Duke tá Ô Robson Luzio, hein? Isso, bem aí Nossa Nossa Ai 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 o quê? Falta dois turnos ainda Como é que você tá contando os turnos? Vou trocar Vou trocar coisa aqui De lado aqui Agora eu vou ficar certo aqui Vai, sumona DS Ô Robson, sai da frente do bicho, Robson Tarjeta, diz tarjeta Aí Vai, tarjeta, tarjeta Tarjeta, tarjeta Ó Sai daí, Robson Aí Boa Nossa Agora o bicho vai tomar Cara, eu mudei minha cara Tá fazendo meio de bomba no bicho Entrou no mundo Ô Robson, você não tá atacando aí É então Desse jeito aí tá ruim, velho Você tem que ficar na frente do Duke Gigas ali, ó Na frente dele É, na frente Não atrás Por quê? Você tem algum problema quanto a gente ficar atrás? Eu tava aqui Aquela hora Opa Cadê o... O... Vai em cima Vai explodir Vai explodir Não tem como correr Tô aqui, cara Tô aqui, cara Tô aqui, cara Tô aqui, cara O desespero faz vocês fazer coisas incríveis, velho Sem pressão, né, Saguir? Sem pressão Aqui foi tudo... Foi tudo friamente calculando, meu amigo Devia causar uma leve pressão nos caras Pros caras Desenvolver o instinto superior da porra Vai explodir Vai explodir Não vai ter jeito O bicho tava no verde Eu falei que ia explodir Os caras Super saia de um caralho de tal, velho Não vai, não Não vai Manda uns DS aí Muito louco aí Nossa Senhora Jesus Cristo amado Calma aí Calma aí Calma aí É a última... É a última... É a última... Não vai dar não velho Não vai dar não Vai vai, traga, 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 traga Ó Explodiu Ai Quase me riu, tá? Faz os 10 Ficou com 50 de vida Vou passar que não sei esses bichos Ah, para e fazer isso Vou deixar o poder sumon agora Para, para Deixa a mano aqui Quase fui pro templo Vamos vencer Quase o sumon ou não Faz o que você quiser Faz o que você quiser Ninguém manda em ninguém aqui Se você quiser pare de assim Nossa, olha esses DS Olha esses raios de luz Olha esses raios de luz Nossa, eu não vi Vai mano, vamo, vamo Boa Ó Correndo pro lado errado Comboê, comboê, comboê Comboê malefido Ai Ele quebra, Wild. Ah, esse falou. Olha que bonito. Olha isso, olha isso. Tem que ser agora, né? Bora, bora, bora. Ai meu Deus, fodeu. Eu acho que ele vai bugar. Ufa. Não bugou, velho. Acabou? Aí, João. Acabou? Tá, como é que vai ficar? Agora tem que dar... Deixa eu ver quem gastou mais dos dois, tá ligado? Eu gastei 103. Eu gastei 204. Então dá pra ele, Gui. É, sabe? Eu gastei 229. Dá pra ele, Gui. Pra quem? O Duke. Toma aí, Duke. Quem é que vai dar TP? Deixa eu ver aqui. Eu posso dar TP, se vocês quiserem. Eu tenho... Nossa, eu tenho, peraí. Seis dias... Eu tenho um com duas horas aqui. Ah, cê que sabe, mano. Eu tô com duas horas. Ah, cê não vai usar depois disso, né? Tá. Não. Mas deixa o meu sumão entrar aí, né? Sai daí. Eu enfio o dedo. Eu enfio o dedo. Eu enfio o dedo perigoso. Cê acha que eu vou perder pra um bosta que nem você? Aí, vai. Tô venenado aqui. Tô venenado aqui. Ih, é bom que o cara já sai lá em Rochamu, já. Já sai no Gazaragof. Ih, tá lá. Não, não tem nada, velho. Ô Trevas, eu peguei o tempo já. Vai, mal. Peraí, a gente tá na Disney. Tava, tava na Disney. Tava procurando meu Amolet aqui do Ferumbras. Tô de maior área. Tô nessa, posso ir? Pode, pode ir. Quente que eu ainda estou aqui. Peguei 300k de XP. Faltam 740 pra upar. Eu falto 4.8k. Aqui falta 7k. Vou pegar, vou pegar 2k. 4k de XP. Tá ruxando pra caralho. Oi? Tá ruxando pra caralho. Ué, praticamente eu pego no boss esse mês. Olha aí, que bonito, né? E ainda pra... Pagando um PA. Que gostoso. Beral ainda. Fui, fui, fui. Tchau. User disconnected from your channel. Foi, Trevas. Calma. Fui, valeu. Tá ligado? Tá ligado, Trevas? O que? Tu quer eu falar sim? Olha, Trevas que eu tenho pra você. Humanas Potions. Cadê os paladinos? Vende. O que? Oi, o bagulho do Ferumbras? Como é que vai ser lá? Todo mundo vai fazer o acesso? Ah, os caras não querem fazer o acesso? É, tomado. Eu quero, mas não tem sim, né? Tem? Eu também preciso fazer o acesso. Quanto é que tá o gold token? Deve estar uns 30k. 30k, eu acho. Ó, Trevas embaixo de tu. Valeu. Pô, vi up. De novo. Caralho. Porra, não veio nenhum ringue. Bom, agora eu vou lá no Gazaragor. Vê lá como é que tá. Vê a Lanazinha morrendo. Ah. Olha o gás. Ó o gás! E eu vou tomar um banho, né? Ah, tá. Preciso. Tá na hora pra ele tomar banho, velho. Oi, eu vou aguentar aqui. Nossa, tô sem bomba. Veio uma Golden Legs. Que sorte, mano. Que bonito, uma Golden Legs. Tem algum doentão me mandando mensagem. Só eu deixei eles ignorados. Agora eu vou lá no Gaz. Pego meu Umbral Master Spellbook. Tu querem, né? Também, velho. Tô necessitado. Mas eu só vou, eu só... Não sei se eu vou comprar. Ih, vai dar não. Tem pouca gente ainda. Ah, tá esses LUTzinhos básicos aqui. Pô, mas esses LUTzinhos você pega no final dá 50k, velho. É, então. É verdade, esses LUTzinhos, mano. Ele paga metade da waste, quase. Pra me carregar, não. Pra me carregar, não. Qual LUTzinho que você fala? Ah, sempre vem umas Ember Staff, uns negócios estranhos ali. Ah, sim, sim, sim. As Pedrinhas mesmo, velho. As Pedrinhas mesmo dá mó dinheiro, velho. As Pedrinhas dão. Agora, velho, esses outros LUTs mais... Esses itens de criaturas, não dá nada, velho. É, dá. É pouco, mas... É um item caro, mano. Nossa, precisava... Casador solitário. E pra roxar um. Eu sou um casador solitário. Meu char que tá aí, tá aí, tá aízinho. Caralho, tem gente pra caralho aqui, já. Caramba, você já tá... Ah, você já tá aí. Pô, sim, seu doentão. Ué, tem um monte de gente. Eu tenho o João aqui. Tem civil Ben Hur no bão. João, você já tá aí, João. Será, será? Ele passou. Ô, Duque, copa com ele lá. O que? Tem Net Laser com o bicho lá, pra não estrapar ele. Ah, 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 ah. Ó os caras querendo te matar, velho. Como é que eu sei que a Wave dele pega a tela... Aquele Ben Hur que mata todo mundo, pega a tela inteira? Não. Pega. Pega não. Quase a tela inteira. É uma receita. Nossa, Gui, não faz isso, velho. Deixa ele ser doente, pelo amor de Deus, nossa. Suicida. Ah, eu não duvido, velho. O Gui é doente. Sai da chame aí no meio desses bichos aí. Pô, eu esqueci do Mastermind Potion, do Ring também. Verdade, velho. Pô, eu tenho que dar um despê. Ah, vou correr lá. Ah, não vou nem mexer no ML aqui, velho. Ah, mas tu tem ML bom, né, viado? Não, eu não... No caso aí, meu RP não vai fragar nada. Meu... Não. Fragas bless, pelo menos, tá ligado? Ah lá, sempre tem um filho da puta pra atacar os... Ah... Pô, o full ML aqui pra ver o que dá. Ah, uma cara desgraçada ali. Ó, começaram a cercar já aqui. Foi? Tá porra, só porque eu saí. É, mano. E tá bem cercado, na real. Já tô FD pego, mas tá aí. Quebra aí, Will, daí. Quebrei os 10, que fella da puta, velho. Ô, tá muito foda de passar lá, não é por isso? Tá de boa, velho. Não, só a entrada, que tem uns bichos agora. Não, mas agora... É, tu vai por cima, tá ligado? Tá ligado, tá ligado por cima. Que pau eu vou lá no MS. Dá pra você vir, sim. Vem que tem. Pô, não tem um ringue? Desgraça. Ó, sou de farta fudendo o negócio aqui. Ele tá tirando as coisas? Não, não sei. Não, não sei. Só tá tirando de cima ali. Tá, só tem bicho na entrada da prisma mesmo. As boquinhas. Touro lá. Mas o resto dá pra correr de boa. O pessoal trapa os bichos nas salas. Tá, vou pegar esse D aqui, que tá sem. É, olha... Olha o gajo... Olha o gajo, olha o gajo. Se der merda, toca a energia bomba no caminho. Ih, já deu merda aqui. O gajo vai matar o negu aqui. Ai. O que mais? Ih, travei Nossa, queria pegar mais um level no Trevos hoje, mas acho que não vai rolar não Ah, eu também queria upar um levelzinho Já são 10 horas da noite, tô faltando 7kk pra upar, muita coisa É, cara, me falta 3.4 Eu acho que dá pra pegar metade agora, o level inteiro não Bora, bora atrapar, bora, bora, bora Tô, tô atrapando Nossa, tô com uma porrada de avalanche aqui Tem que ficar ligeiro nos esquemas azul ali, velho Tchau 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 Tchau